Às vezes penso que estou só na caminhada. O hino você conhece, ou você vai conseguir o autor do hino, tá? Pastor Eduardo Silva, esse meu amigo que está aí. Eu digo que, um, para não cometer nenhuma injustiça, um dos maiores compositores do Brasil. Eu tive o privilégio de gravar mais de uma dezena de hinos do Eduardo. Eu louvo a Deus pela vida do Eduardo. Me lembro desse ainda, apenas servo. Você se lembra como nós gravamos às 11 horas da noite, depois de um dia de gravação cansativo, esse cidadão não me deu paz enquanto eu não coloquei voz nesse hino aí. Eduardo, foi o único hino que eu gravei até hoje, de todos os que Deus me deu a oportunidade de gravar, que eu não precisei refazer uma frase. Aquilo que nós gravamos há quase meia-noite é o que está no CD. Então, sinal que a inspiração de Deus para você foi extraordinária, e um pouco dessa graça passou sobre mim, para eu poder interpretar esse hino, um dos mais belos hinos que eu já gravei até hoje. Eduardo está aí, sua digna esposa e uma Adna Santos estão aí. Eduardo é um amigo de verdade, gente, de verdade. Amigo das horas boas e das horas ruins. Que bom ter você aqui, Eduardo. Que bom ter você aqui, Adna. Se vocês se lembram, nós apresentamos o netinho. Como é que não é? Não, não. Apresentei ele? Eu estou ficando velho, gente. Apresentei o filho e apresentei o neto. O Ricardo. Nós apresentamos o Ricardo aqui, que não sei porquê nos abandonou. Mas, quando ele começar a andar, ele vai vir para cá, porque aí não vai precisar da mãe. Deus abençoe vocês. Vocês estão em casa. Eu vou pedir um forte aplauso a esses nossos visitantes de hoje. Eu combinei aqui com o pastor Paulinho, que a gente vai usar o nosso tempo aqui para ouvi-los. Seria um desperdício a gente ter pessoas de talento aqui conosco e nós não ocuparmos o tempo para ouvi-los. Eduardo, venha louvar ao Senhor. Logo em seguida, o pastor Claudinei, vem aqui, faz aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Só não me bota e saia justa, porque, de vez em quando, ele me convida para cantar com ele e eu não estou em condições hoje. Não, mas você vai fazer, mas eu vou dizer não. Aliás, quem manda aqui sou eu, rapaz. Você vai querer já. Um já quer me jubilar. O outro quer que eu faça, o que ele quer que eu faça. Não, ele não está dando certo. Deus te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou muito feliz em Deus por estar aqui nessa manhã com o pastor Adilson. Às vezes eu quero elogiar ele e ele se ofende. Vocês já estão sorrindo, eu nem falei o que é. Quando eu digo que eu era criança e já ouvi essa voz bonita cantando. Ele não gosta. E aí eu tenho que retirar esse criança. O pastor Adilson foi meu pastor aqui em São Paulo durante quase nove anos. Depois a gente passou um tempo na América, voltamos, já estamos por aqui de novo, estamos até voltando de novo para lá. Enfim, mas Deus tem nos abençoado. Nesse mesmo tempo que a gente não... Nós moramos em Fortaleza, sou pernambucano, minha esposa é cearense. E a gente já andou em alguns lugares, Deus nos levou a alguns lugares. Tivemos um tempo também em Portugal, trabalhando para Jesus, sempre trabalhando para o Mestre. Mas o pastor Adilson e a pastora Silmara é o casal do nosso coração. E a gente se conhece dos anos 80, mais ou menos, 70, final dos anos 70. Na época de eu quero ir também, tudo pronto, sei que tudo já pronto está. Muito bem. E nós estamos passando por Sampa, vamos ficar aqui em algumas semanas. E eu não podia deixar de ligar para o meu amigo. E ele me escalou para estar aqui nessa manhã com os irmãos. Amém? Muito bem. Eu gravo o disco de uma época que eu tinha cabelo na cabeça, né? Os senhores só abrem esse sorriso porque não é com os senhores, né? Eu sei disso. E eu gravo o disco dessa época, né? Nessa época que eu tinha alguns cabelos. E, mas, a gente, Deus tem nos guardado, nos abençoado. Nós temos escrito músicas para centenas de cantores que vocês conhecem. Para a glória de Deus. Então, eu vou cantar, vou começar cantando aqui um dos hinos nossos lá das décadas de 70, né? Eu vou cantar 1900 e antigamente, essa que é a verdade, né? E isso me priva de cantar coisas novas, mas fazer o quê, né? O homem de branco, meu amigo. Tá aí, eu mudei. Eu disse a ele que era uma coisa e agora vai ser outra. Alguns dos senhores mais lá de trás conhecem, né? E quem souber e desejar, adore a Deus conosco. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Pode adorar a Deus. Feliz em rever o pastor Fabinho, né? Que eu vi na Praça da Sé. Pastor Fabinho. Estou consagrando? Então é profecia. Quem? Quem deseja aí? Agora canta a Deus conosco, tá bom? É 1900 sim, antigamente, mas como a palavra não pré-escreve, nós cantamos assim. Pela fé eu contemplo, um homem de branco no meio do templo. Com uma mirada de amor, com o olhar do Senhor, me atraindo pra si. Pela fé eu contemplo, um homem de branco no meio do templo, Jesus, passeando. E o seu resplendor, como o brilho do sol, envolvendo a mim. Homem de branco, está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, eles estão operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, com os olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco, tem as marcas da cruz. Não é outro, é Jesus. Aleluia, a palavra diz. Que ele tem os sinais dos cravos nas mãos. Ele está perguntando, onde é tua dor? Por que tu choras tanto? Ele quer te alegrar. Ele quer te alegrar. Tua vida mudar. Meu amado irmão. Ficou mais bonito assim. Está bem ao teu lado. Está bem ao teu lado. Ouvindo o pranto que choras calado. Poderoso ele é. Poderoso ele é. Poderoso ele é. Pode tudo fazer. Abre o teu coração. Você pode adorar comigo agora bem forte. No meio da igreja. Estou sentindo. Eu estou sentindo. Ele está operando. Pois é grande o calor. Eu vejo agora. Eu vejo agora. Pelos olhos da fé está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz. Não é outro. Não é outro. É Jesus. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Aleluia. Aleluia. O homem de branco tem as marcas da cruz. Não é outro. É Jesus. O homem de branco tem as marcas da cruz. Não é outro. É Jesus. Eu vou adorar a Deus com a minha esposa. E um hino que vocês devem conhecer aqui. Aqui provavelmente o pastor já cantou aqui. Como não há ilha. Sim ou não, pastor? Pronto. Como não há ilha. Só um minutinho, por favor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu não podia deixar também de externar a minha alegria de poder estar aqui pela primeira vez. Aqui na igreja, nesse local. Porque eu tive o privilégio também de ser pastoreada por muitos anos. Pelo nosso querido pastor Adilson Rossi. Nossa querida pastora Silmara. Que são realmente um casal assim de Deus, do nosso coração. E tive também o privilégio dele apresentar o meu filho mais novo, né? Que hoje tem 29 anos. Leonardo. Que inclusive está em Portugal. Mandou um forte abraço. Pastora Silmara. Pra senhora e pro pastor Adilson Rossi. E fico feliz de ver aí o pastor Fabinho. Meu Deus, não vai ser sempre o pastor Fabinho, né? E o pastor Rafael. Que eu conheci o pastor Fabinho ainda bebê. E hoje está aqui exaltando o nome de Jesus, né? Pastoreando. Pastor Luciana. Nossa querida pastora, irmã Josélia, né? Muito prazer em revê-los. Enfim, quero dizer pra vocês que eu estou muito feliz por esta obra realizada aqui nesse local. Feliz por conhecer essa parte da nossa família, a família de Deus. E quero que vocês saibam que nós, tão longe, lá no Ceará, oramos por vocês aqui. Às vezes a gente assiste pela internet e louva a Deus, glorifica juntamente com vocês. E tudo aqui é pra glória de Deus. Continue, irmãos, firme e forte. Cooperando na obra do Senhor com os nossos queridos pastores. Porque são realmente pessoas comprometidas com a obra de Deus. Diga assim comigo. Se eu não perdi a fé. Mais forte. Se eu não perdi a fé. Se eu não perdi a fé. Eu não perdi. Eu não perdi nada. Nada. Pastor Dias, porque você não vem cantar conosco aqui, Pastor Dias. Ele já disse que não vem. Essa voz de ouro. Como não é, por favor. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Quem souber, adora bastante. Toda dia que se passa, em sua vida é como um sonho, toda porta está fechada, toda porta está fechada. Esperança. Esperança. Esperança não existe mais. Você sente a escuridão, eu sei. O seu rosto já não brilhar. Está cercado em toda direção. Está como numa ilha. Você pode cantar com a nós. Você pode cantar com a nós. Se você perdeu tudo aqui. Menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida. Menos a fé. Você não perdeu nada. Aleluia Às vezes a gente quer desfalecer Às vezes a gente quer fraquejar Quer voltar, quer desanimar Porque em tantas situações da vida Pastor, isso não é assim? A gente às vezes é nocauteado pelos problemas Mas espera aí, Deus é sempre o melhor Onde estão os teus amigos? Eles costumam ir embora Um a um se foram todos É assim na hora amarga É assim na hora amarga No final a gente fica só No final a gente fica só Mas há um que não nos deixa Mas há um que não nos deixa Mesmo quando a noite vem Mesmo quando a noite vem Você está sofrendo tanto Você está sofrendo tanto Está como numa ilha Agora você pode louvar ao Senhor Se você perdeu tudo aqui Menos a fé Se você perdeu tudo nesta vida Menos a fé Você não perdeu nada Se você perdeu tudo nesta vida Menos a fé Menos a fé Você não perdeu tudo nesta vida Aleluia 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 Eu vou Encerrar Encerrar Cantando a música Não há nada melhor É também lá dos anos Lá de trás Da época que o meu pastor Cantava pra mim E eu gostava muito De ouvir Viu pastor Não há nada melhor A melhor coisa Que nós temos que fazer É isso aí mesmo Meu nobre Pode soltar É quando não temos mais o que fazer Confiar no Deus Que não falha Digam comigo Um Deus Um Deus Que não falha Aleluia Se sentir vontade Adore ao Senhor Glorifique Porque Ele é título Senhor Honra, glória Então vou para sempre Escuta isso Há momentos na vida do crente Quando Deus quer provar Sua fé Vão surgindo Constantes problemas E ninguém Pode os resolver Porque Deus Quando fecha as portas Não há um homem Que possa abrir E seus dias Começam a mudar Se é prova de Deus Ninguém pode impedir Não há nada melhor Que esperar Tão somente em Deus E se tudo falhar O Senhor é fiel Não há nada melhor Não há nada melhor Não há nada melhor Quando tudo parece Não ter solução É confiar No Senhor Aleluia Aleluia E nesta manhã Deus te trouxe aqui Para renovar A tua fé A tua esperança A tua confiança Porque pode falhar O teu amigo Pode falhar O teu professor O teu vizinho O teu parente Mas Deus Jamais Jamais Falhará com aquilo Que Ele te prometeu Aleluia Esses louvores Estão apenas preparando O caminho da palavra Poderosa Que vamos ouvir Nesta manhã E eu sei que Deus Tem uma palavra Para nós Neste lugar Nesta manhã Aleluia Escuta isso E o Deus Que conhece O seu povo Mas que o dia Conhece O sol Não nos prova Além das forças Mas permite A existência Da dor Quando toda Esperança Termina Deus revela Seu grande poder E a vitória Começa a brigar O céu se abrir E o crente vencer Gante comigo Vai Não há Não há Não há Que esperar Em Deus O Senhor É fiel Não há nada Melhor Não há nada Melhor Quando tudo parece Não ter solução É confiar No Senhor De novo Não há nada E esperar Solução Fazer o que? Confiar No Senhor Não há nada 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 Não há nada